Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oiê, bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos abrir o nosso livro na página 31. Deixa eu ver se eu consigo antes. Eu dei aula para o sétimo ano e não consegui abrir o positivo. Vamos ver se temos mais sorte agora. Professora. Professora. Oi. Eu vou sair rapidinho. Só um de cada vez. A Luizy vai sair bem rapidinho. Quem que é outro que está falando? Eu, Jô. Ah. O simulado é hoje? É, abre hoje às 10 horas e vai até a segunda-feira, se eu não me engano. Eu quero dar dois recados para vocês. Eu preciso que vocês me ouçam. O primeiro recado. João, você está me ouvindo? Oi. Tá. Eu queria só saber se vocês estavam me ouvindo. É o seguinte. O chat, ele é usado para quando a pessoa está com o microfone estragado, para quando deu algum problema, não consegue se comunicar, ou está com muita vergonha, não consegue falar. Daí vocês vão utilizar o chat. Fora isso, se for para essas palhaçadas que nem aconteceu na aula passada, eu vou mandar ocorrência para os pais de vocês. Tá? Porque nesse momento a gente está numa aula de matemática, que exige extrema atenção. Então, assim, ó, se a pessoa está tendo tempo para digitar bobajada ali, é porque está dominando todo o assunto. Só que a gente não pode perturbar quem ainda está querendo aprender. Então, eu peço a gentileza de vocês não usarem o chat para nenhum motivo que não seja para as minhas aulas de matemática. Durante as minhas aulas, é claro. Nas outras aulas, cada professor define como quer fazer. Mas, na minha aula, o chat é estritamente, ele é restrito para assuntos da aula de matemática. Ok? Ficou claro isso? Tá? Porque na aula passada a gente teve bastante incidência e eu analisei, eu mandei esse chat para a escola, a cópia dele, para eles verem o que está acontecendo. Tá? Não pode. Porque senão a gente vai acabar ficando sem, vocês vão ficar sem esse recurso que ajuda tantas pessoas quando estão sem microfone. Combinado? Pronto. Professora. Oi, amor. Eu estou com um probleminha. Eu estou usando o celular do meu irmão para ter as aulas que o meu, quando eu uso, ele fica travando toda hora e eu não consigo ter aula. Só que aí ele vai precisar dar uma saída. Tá. Não tem problema. Aí eu estou perdida no que eu vou fazer. Não, fica tranquila. Aí eu vou ficar até, eu vou ficar até ele pedir o celular, tá? Tá. Eu sempre subo as aulas no canal, se caso você perder algum pedacinho, Luiz, você entra lá depois e assista, tá bom? Tá bom, professora. Então, tá certo. Agora eu vou dar o segundo recado sobre o chat. Vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Não? Nenhuma colocação? Então tá, então vamos para o segundo aviso. Eu estou tentando abrir aqui, há mais ou menos uma hora, o meu positivo ou e não consigo, não sei por qual motivo, mas a gente vai ter aula igual no quadrinho branco, eu corrijo por lá, não tem problema algum. Mas eu não vou conseguir, eu acho que mostrar o que eu gostaria de mostrar. Então eu vou falar agora sobre a nossa segunda VA. A nossa segunda VA, ela está na, será a trilha do positivo ou, tá? Então, para vocês, deixa eu explicar primeiro, depois vocês me façam as perguntas que vocês têm para fazer. São três trilhas que vocês vão fazer. Na verdade, são quatro questões. Uma questão na sondagem sobre representação fracionária da unidade 7, duas questões sobre a unidade 7 também mais sobre frações e uma questão sobre problema envolvendo frações. Então, tem que entrar em três unidades lá, na unidade 7 e na unidade 8. São duas trilhas na unidade 7 e uma trilha na unidade 8. Deixa eu ver se abriu aqui para mim, para eu demonstrar para vocês. Você já liberou as trilhas? Vai ser liberado hoje às 11h40 e todas essas informações vocês também receberão por ClassUp, tá? Então, eu vou falar novamente. A nossa VA está prevista para abrir hoje às 11h40, quando acabar a aula, vai estar aberta no positivo ON. Então, eu vou escrever aqui, já que eu não estou conseguindo mostrar. A nossa segunda VA, VA2, vai ser no positivo ON, trilhas, e eu já vou dizer quais são as unidades, tá? É no volume 3, porque a gente está no terceiro bimestre, né? Daí vai ter lá, unidade 7, o assunto, representação, fracionário. Lá, vocês vão fazer a sondagem e prestem atenção. Se vocês tentam muitas vezes e não conseguem, ou erraram muitas vezes depois de tentativas, ele recomenda um reforço. Daí, vocês têm que fazer o reforço, tá? Eu olho isso também. Nessa unidade fracionária, vai ter uma questão apenas na sondagem, tá? Depois, tem uma outra unidade... Na mesma unidade 7, tem uma outra trilha que vai estar assim, ó. Mais sobre frações. Oi? Essas trilhas vão estar na parte de trilhas ou alguma vai estar na aviação? Não, só trilhas. Somente a trilha, tá? Então, a verra vai ser as trilhas. Sim, somente as trilhas e somente essas aqui que eu estou liberando. Hoje, a 12h40, conforme eu estou escrevendo aqui. E depois, a unidade 8, que eu não vou fazer trilha de coisa que eu nem ensinei ainda, né? Então, tem que estar coerente com o que a gente vem aprendendo. Problemas que envolvem frações. Aqui, a gente também vai ter uma questão na sondagem. Então, se vocês forem analisar, a VA2 de vocês é composta ao todo por 4 questões. Total, 4 questões. Valendo 2,5 cada um. Então, vocês têm que fazer as 4 questões para ter o 1, se caso acertarem todas. Porque vale 2,5 cada uma. Então, não deixe de fazer essas 3 trilhas aqui. Representação fracionária, mais sobre frações e problemas que envolvam frações. Façam a trilha toda. É um aprendizado. É um preparo já para a prova. Entenderam? Vocês já estão se preparando para a prova ou fazer essas trilhas. Segundo assunto. Hoje, ela vai abrir. Então, hoje, dia 3 do 9. Hoje, dia 4, desculpa, do 9. Às 11h40, ela vai abrir. Tá? E ela vai fechar dia 11 do 9. Então, vocês têm uma semana para fazer isso. Eu não aceito trilha atrasada. Aparece para mim como vermelha quando a trilha está atrasada. Não pense assim, ah, eu vou entrar, eu consegui entrar igual fora dessa data. Consegue. Mas, para mim, mostra como vermelho. E trabalhos atrasados, trilhas atrasadas, VAs atrasadas, já parte de 0,7. Então, eu desconto 30% quem não entrega na data. Então, se você acertou tudo e entregou atrasado, você vai tirar 0,7 na VA2. Tá? Então, respeitem o prazo, pessoal. Vocês têm uma semana para fazer apenas quatro questões. Então, respeitem o prazo, por favor. Certo? Alguma dúvida? Então, eu vou repetir novamente. E depois, eu vou enviar um class-up com tudo o que eu estou falando agora. A nossa segunda VA vai ser pelo positivo ou um. Vocês vão fazer fora do meu período de aula. Vão fazer a unidade 7, representação fracionária. Na sondagem, vai ter uma questão. Mais sobre frações na unidade 7. Tem duas questões na sondagem. E a unidade 8, com mais uma questão sobre problemas que envolvem frações. Então, são um total de quatro questões, valendo 0,25 cada uma. Abre hoje, sexta-feira, dia 4 do 9, às 11h40. E vocês terão até o dia 11 do 9, às 23h59 para entregar. Então, vocês têm uma semana e mais algumas horas para entregar. Correto? Dúvidas sobre a VA? Cuidem o prazo, ok? Tudo bem, Antony? Sim. Tá bom. Alguma dúvida sobre a nossa VA? Anotaram? Então, eu vou receber por CLASAP também. Certo? Então, tá bom. Agora eu vou fazer a chamada. Alice? Não? Me ajuda? Alice está na aula? Tá. Tá e não tá, né? Alice volta para a sua cadeira. Isso. Você ouviu a explicação sobre a VA, Alice? Então, tá bom. Andrei? Andrei? O Andrei não está, pessoal. Não? Acho que não. Antony? Oi, Eliana. Arthur Melo? Eu acho que ele vai participar, porque eu vou fazer aquela coisa. Oi. 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 Gabi? Não? Giovana? Gi? Aqui. É, vocês respondam para mim, porque eu não estou com a tela toda aberta, eu estou com esse compartilhamento. Júlia? João Pedro? Presente. Ok. Lari? Laura? Presente. Livia? Livia? Não? Luíse? Presente. Maria Eduarda? Presente. Miguel? Eu, senhora. Nicole? Vocês sabem o que está acontecendo com a Nicole? Que ela já está com bastante faltas na minha aula. Alguém sabe a notícia dela? Se ela está doente, alguma coisa? Não. Não? Ela estava na aula de inglês. Ela estava na aula de inglês. Acho que na aula de antes também. Está. Ricardo? Aqui. Tá. Sara? A Sara não está? Vinícius? Aqui, Sara. Ok. Tá bom, então. Vamos pegar o nosso livro. Vamos ver se eu consegui abrir esse positivo aqui. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Hoje está tudo muito lento, sabe? Não sei o que está havendo. O nosso livro, a gente corrigiu até a questão 5, não foi? Ou foi até a 4 que a gente fez? Vocês lembram na página 31? Peraí, eu não lembro, mas... Acho que foi até a 4. Acho que tinha um grupo que tinha que apresentar ainda o trabalho. Oi? Peraí, tinha um grupo para apresentar o trabalho hoje? Não, Antônio, que vai apresentar hoje. Sara, só espera um minutinho que o Andrei está entrando aí, só um minutinho. Não, fica tranquilo. Eu quero terminar esses exercícios aqui para explicar uma coisa para vocês. Daí, ali pelas 11 horas, vocês apresentam, tá bom? Tá bom. Espera aí. Eu estou com uma dificuldade gigante nesse positivo 1. Eu não sei por que ele não está abrindo. Então, eu vou fazer pelo quadrinho branco, que é a ferramenta que eu tenho aqui para continuar dando a minha aula, tá? Então, eu peço que vocês abram o livro didático na página 31. Vou apagar essas informações. Página 31. A gente vai continuar ali os exercícios sobre operações de frações. Diz assim. Eu lembro que aquele da Manu e do Rafael a gente fez. Então, vamos fazer o exercício. Eu vou ficar enchendo o saco do Andrei para ele entrar. Livro didático. Você presta atenção na aula e deixa ele. Cinco. Ok. Diz assim. Eu vou fazer essa pergunta agora para o Miguel. Miguel, diz assim, na número cinco. Na segunda-feira, Laura leu três quintos do livro do bimestre. E na terça-feira, leu um terço do livro. Nesses dois dias, Laura terminou de ler esse livro? Sim ou não? Miguel. Você fez essa, Miguel? Miguel, fale comigo. Miguel. É da Laura Pro, né? Às cinco. Isso. Ela leu três quintos do livro na segunda e na terça, ela leu um terço do livro. Ela não leu o livro inteiro. Não leu o livro inteiro. Vamos ver por quê. A gente vai ter que somar para ver quanto que ela leu de livro aqui, hein, Laura? Era para ler todo o livro, Laura. Você não leu todo o livro, Laura? Então, como é que a gente faz essa conta aqui? Tem o mesmo denominador, pessoal? Não. E aí? O que a gente tem que fazer, Miguel? Inverter, né? Pronto. A gente tem que deixar o mesmo denominador comum, que aqui pode ser o quinze. Então, se eu multiplicar a primeira fração por três, cinco vezes três é quinze. Por quanto que eu tenho que multiplicar, Miguel, a segunda fração para dar quinze? Três vezes quanto que dá quinze? Três vezes quanto que vai dar quinze aqui embaixo? Cinco. Então, a primeira fração vai ser três vezes três é nove, três vezes cinco é quinze. A segunda fração, cinco vezes um é cinco, três vezes cinco é quinze. Agora, eu tenho o mesmo denominador. E daí, Miguel, como que a gente faz essa soma de frações? Inverte. Não inverte. Inverte só na divisão. Eu vou somar apenas o numerador. Nove mais cinco é quatorze. Quatorze sobre quinze foi o que a Laura leu nesses dois dias. E aí? Quatorze sobre quinze. O livro, para ela ter lido o livro inteiro, é um. Tinha que dar um, mas deu quatorze sobre quinze. Quatorze sobre quinze é maior ou menor que um? Menor. Menor. Então, a Laura não leu todo o livro. Ok? Porque quatorze sobre quinze é menor que um, é o livro inteiro. Ok? Todos entenderam, acertaram ou têm dúvidas? Entendeu, Alice? Entendeu? Tá bom. Agora, a gente vai fazer o exercício de número seis. Ricardo, olha para ali, para aquele gráfico do número seis. Ricardo, você está me ouvindo? Tô. A número seis diz assim, o gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa realizada com mil oitocentos e sessenta jovens de quinze a dezoito anos sobre hábitos alimentares. Ok? Sim. Certo. Daí, o que que diz ali? Pessoal, eu tô me atrapalhando. O que que diz ali? Que um quarto das pessoas, que é aquele setor em amarelo, sempre incluem saladas nas principais refeições. Dois quintos tomam refrigerante. Três décimos consomem doce todos os dias. E o restante ingerem mais do que uma porção de frutas por dia. Certo? Esse é o exercício de número seis. De acordo com os dados dessa pesquisa, faça os cálculos e assinale um X na resposta correta. Consomem doce todos os dias. Quem que consomem doce todos os dias? São quantos jovens que consomem doce todos os dias? Cinco e cinquenta e oito. Isso. Su, como que você chegou nessa conclusão? Eu não lembro como eu fiz. Eu fiz, eu apaguei. Eu tenho que esperar. Pessoal, quantos... Qual é a fração que representa o consumo de doce todos os dias? Olha aqui. Três décimos. Três décimos consomem doces. Ai, eu tô dentro desses três décimos, gente. Todos os dias. Três décimos. Três décimos. Então, a conta que a gente tem que fazer é mil oitocentos e setenta dividido por dez. Isso mesmo. Pede três. Exatamente. Eu tenho que fazer o quê? Três décimos de quem? Do total de jovens de mil oitocentos e sessenta jovens. Como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso. Por dez que dá cento e oitenta e seis. Isso, eu tenho que fazer três décimos de mil oitocentos e sessenta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir por dez, porque não é uma divisão por dez aqui. Então, eu tenho que fazer mil oitocentos e sessenta dividido por dez. E fazer vezes. Isso aqui vai dar cento e oitenta e seis. E eu vou ter que fazer esse cento e oitenta e seis vezes três. Que vai dar quinhentos e cinquenta e oito jovens. Então, tem que marcar ali quinhentos e cinquenta e oito jovens no exercício de número seis, letra A. Marca lá no seu livro, Alice. Quinhentos e cinquenta e oito jovens. A gente tem que fazer três décimos de mil oitocentos e sessenta. Porque três décimos é a fração que representa o consumo doces todos os dias. Tá? Ok. Aí, ali na letra B, tá perguntando assim. A fração correspondente aos que ingerem mais do que uma porção de frutas por dia. É quanto? Qual que é a fração que ingere mais do que uma porção de frutas por dia, Lari? Cadê a Lari? É o resto. Então, a gente vai ter que somar todas. Isso. Descontar. E depois descobrir o resto e depois ver quantos jovens é que são. Por quê, pessoal? Porque esse que ingerem mais de que uma porção de frutas por dia não tá ali no gráfico o valor direto da fração. Eu tenho que somar todos aqueles ali. Um quarto, dois quintos, três décimos. E o que não for essa soma vai ser aquele pedacinho ali. Porque naquele pedacinho ali não diz quanto que é a razão. Certo? Então, a gente pode transformar todas com o denominador quarenta. Isso mesmo. Então, vamos lá. Um quarto, a gente vai ver dez. Peraí, deixa eu só escrever ela um pouquinho aqui. Eu tô meio atrapalhada. Sai daqui. E aqui. É que às vezes... Deixa eu ver lá. Professora, vê se você já consegue entrar no livro agora. Tô sentando aqui. Professora? Oi? O Andrei já entrou. Tá bom. Vamos só concluir aqui, tá? Você não sabe não por que tá assim? Por que você não consegue entrar? Eu não sei. Eu acredito que seja porque a internet tá bem lenta, sabe? Na sexta-feira. Você não dá... Você... Não era pra você... A senhora tá na escola? Não. É opção. Ah, tem dia de professores? Ah, tem dia. Ah, tá. Bom, querido. Professora, ontem teve... Ontem teve plantão. Ontem não é dia do plantão de vocês. Ah, tá. Porque minha mãe disse que ontem ia ter plantão. Ontem ia ter plantão. Não, é na terça-feira os plantões de vocês. Olha como é que tá o meu positivo. Ele tá assim, ó. Lagado, lagadaço. Mas a gente não vai deixar de fazer as coisas. Vamos lá, então. Agora a gente está na página 32. Ainda no exercício de número 6. A letra B. Então, como não diz direto ali no gráfico quanto representa os que ingerem mais de uma porção de frutas por dia, a gente tem que fazer a conta. Então, a gente vai fazer um quarto. Mais quem? Dois quintos. E mais três décimos. E aí, tem o mesmo denominador? Aí a gente vai ajustar ele. A gente pode fazer por 40. Então, a gente pode fazer um quarto vezes 10. Esse aqui eu vou fazer vezes 8, né, Lari? Aham. Vezes 4. Daí vai dar 40 tudo embaixo. Então, vamos lá. Isso aqui é um 10, tá? Então, vai ficar 10 sobre 40. Mais quem? Mais 16 sobre 40. E mais? 30 sobre... É, 30 não. Isso, 12 sobre 40. Então, a gente vai ter aqui... 18, 28 mais 10, 38 sobre 40. 38 sobre 40 é tudo que tem lá, menos os que ingerem mais de uma porção de frutas por dia. Então, o que conta que eu tenho que fazer agora, Lari? 40 sobre 40. 40 sobre 40, menos 38 sobre 40. Muito bem. Daí eu vou saber o restinho, aquele pedacinho lá que não diz a minha fração, a minha razão fracionária. Então, vai dar 2 sobre 40. É uma fração irredutível? Não, dá pra reduzir. Por 2 e por 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. 40 dividido por 2 é 20. Então, a resposta daquele pedacinho em azul marinho lá, que ingerem mais do que uma porção de frutas por dia, é 1 sobre 20. Entendeu, Luíse? Oi? Meu grupo, pode apresentar o trabalho agora, porque o André vai ter que sair? Aham, só um pouquinho. Só deixa eu ver se todo mundo entendeu. Sim. Senhora, você me chamou? Diferente. Eu perguntei se a Luíse entendeu. É que eu fui no banheiro. Se tem dúvida. Não? Não. Eu, de um jeito diferente. Só que eu não achei a fração, achei o número. Ah, entendi. Que jeito que você fez, Gi? Eu fiz que nem a gente fez pra encontrar o número dos alunos que consomem os doces. Aí, eu fiz com cada um, e aí eu somei, depois eu fiz menos o valor de alunos que participaram. Só que aí deu o número de pessoas que ingeriam. É, porque ali ele pergunta a fração correspondente, por isso que tem que fazer por fração. Tá? A número 7, pra finalizar esses exercícios e assistir a apresentação de trabalho do último grupo lá. Diz assim, em uma prova, Eduardo acertou 3 quintos das questões e errou 1 quarto e deixou de responder algumas. Então, 3 quintos, ele acertou. Ok? 1 quarto, ele deixou de responder, não respondeu. E daí pergunta assim. Pro 1 quarto, ele errou. Obrigada. 1 quarto, ele errou. E... E então, quanto que ele deixou de responder? Deixa eu fazer essa pergunta pra Laura. Laura, como que a gente resolve isso? A gente tem que tornar os denominadores iguais. Isso, a gente vai somar 3 quintos mais 1 quarto, pra ver as questões da prova. E o que ele não respondeu é o restante, concorda? Qual que é o denominador que eu posso deixar aqui pra ficar igual, Laura? 20. 20. Então, a primeira eu vou fazer vezes 4. E a segunda vezes? 5. 5. Por quê? 5 vezes 4 dá 20. 4 vezes 5 dá 20. Ok? Certo. E aqui, 4 vezes 3 é 12. E 5 vezes 1 é 5. Agora eu consigo somar. Então, 17 sobre 20. É isso que você achou, Laura? Só que a gente tem que achar, não o total de que ele fez. É. A gente tem que ver o que ele deixou de responder. Então, vai ser como? 20 sobre 20, menos 17 sobre 20. Menos 17 sobre 20. Porque 17 sobre 20, pessoal, é o que ele respondeu. Acertando ou errando é o que ele fez da prova. 17 questões de 20. Mas das 20, quantas ele não fez, então? 3. 3. De cada 20. Então, a resposta é 3 sobre 20. Tá? Letra D. Marquem ali no livro. Certo? Ok. Agora, antes de entrar na multiplicação de frações, a gente vai assistir, então, o trabalho do último grupo. Certo? Posso fechar aqui? Sra, libera para o Andrei compartilhar a tela. Não, mano. Já vou. Eu tenho só que ver se todo mundo copiou. Todo mundo entendeu a questão de número 7? Não tem... Eu entendi. Sim! Tá bom. Então, eu vou fechar o compartilhamento. Pronto. Podem começar. Tem que passar o rosto. O Andrei já entrou? O Andrei já entrou? Sra, eu passo o rosto. Passa o rosto, professora. Ah, o Andrei está naquele negócio que não dá para ver. É para mim. O rosto e para quem? Para o Andrei. Para o Andrei. Andrei, Andrei. Andrei, isso. Ou, professora, ou permita... Andrei, eu vou mostrar a cara e tem que falar, tá? Ou permite compartilhar. Professora, ou você passa o rosto ou você permite o compartilhamento. Eu estou tentando aqui, porque está tudo bem. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. Por que é que eu não me permito trocar o rosto aqui? É só nesse sexto ano que eu não consigo fazer isso? Ah, peraí. Deixa eu achar aqui o Andrei. Professora, se eu estiver toda a hora olhando para o lado, é porque eu estou tomando conta da minha irmã. Pronto, Andrei. Veja se você consegue, por favor. Está aí. Pode começar, Pro? Pode. Sumi, dá um segundinho. Só um segundinho. O Miguel, o Miguel, eu sou o último, né, mano? O Miguel, eu sou o último, né? Ah, tá. Eu sou o segundo. Pronto, pode começar. Para colocar um piso ou um azulejado em uma parede, o primeiro passo, o primeiro fato é que precisamos saber a medida de áreas das superfícies. Pelo CIE, Sistema Internacional de Medidas, a unidade padrão usada para especiar uma medida de área é 1 metro quadrado, M2. A área de uma superfície é calculada através do produto entre o comprimento e a largura. Andrei? Andrei, é você. Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado são múltiplos quilômetro quadrado, hectômetro quadrado e decâmetro quadrado. E os submúltiplos são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. As unidades de medidas da superfície podem aparecer em qualquer uma das unidades citadas, de modo que podem ser transformadas de uma unidade para outra. Vocês podem mostrar um exemplo para a gente, por exemplo, transformar 100 metros quadrados em milímetros quadrados. O que que a gente tem que fazer, então? Vai transformar o que, senhora? Alguma unidade, sei lá eu, 100 metros quadrados em milímetros quadrados. Pode explicar melhor como que tem que fazer a conta? Vocês conseguiram entender isso que vocês falaram? Como que a gente faz essa transformação? De qual, senhora? Por exemplo, assim, vocês comentaram que é uma medição de superfície, sei lá eu, eu quero colocar um azulejo novo aqui na minha cozinha, eu quero trocar o piso da minha casa. É uma boa aplicação mesmo, entender como que funcionam as áreas, né? Então, assim, a gente consegue transformar ali, eu acho que foi até o Ricardo que estava falando ali, transformar equitômetro quadrado para decâmetro quadrado, de metro quadrado para milímetro quadrado. Como que funciona essa transformação? Vou dar um exemplo, eu tenho 100 metros quadrados. Como que eu transformo isso para milímetro quadrado, para equitômetro quadrado? Por exemplo, eu vou explicar para vocês aqui, deixa eu pegar meu quadrinho. Como é que é o outro? Eu falo, pessoal, quando eu falo em transformações de medida, se for por comprimento, eu tenho um equitômetro, decâmetro, metro, que é a minha unidade padrão, decâmetro, centímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu, por exemplo, perguntar quanto que é, quantos metros tem um quilômetro, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 10 para saber quantos equitômetros são. Um quilômetro tem mil metros, não é, professora? Por 10, Arthur, só um minutinho, se tu puder deixar o teu microfone no mudo, eu só tô numa explicação aqui. Por 10 para decâmetro e por 10 em metro. Então, se eu fizer 1 vezes 10 é 10, vezes 10 é 100 e vezes 10 é mil. Então, eu sei que um quilômetro tem mil metros. Por quê? Porque para transformar medida, eu multiplico por 10 daqui para cá, ou eu divido por 10 se eu tiver em milímetros e quiser ir para quilômetro. A minha pergunta para o grupo de vocês é o seguinte, como que eu transformo, por exemplo, um metro, um quilômetro quadrado em metro quadrado? Essa é a minha pergunta para o grupo do Antônio André, Ricardo e Miguel. Como que eu faço essa transformação? Em o quê, senhora? Transformar em quê? Vocês comentaram no trabalho de vocês que vocês fazem transformação em metro quadrado, quilômetro quadrado. Eu quero que vocês me expliquem. Do jeito que eu fiz aqui, como que você transforma mil metros quadrados em milímetros quadrados. Quantos milímetros quadrados são? E depois, mil metros quadrados. Quantos quilômetros quadrados são? Como que vocês aprenderam aí fazendo esse trabalho que faz essa transformação? Vocês chegaram a olhar isso? 0,01? Eu acho que o grupo da Lari, da Sara e da Alice e da Aliviá apresentaram isso na quarta-feira. Vocês lembram, pessoal, como que a gente transforma quando a... Sim, ela apresentou, professora. Não for mais em metros, não for mais em medida, for área. Como que a gente faz? Se essas transformações são ao quadrado, como que a gente transforma? Daqui do metro para... A gente faz vezes 10. E para o metro chegar no milímetro, a gente faz dividido por 10. Tá, 20 metros. Mas quando é área. Grupo 4, nos salvem, por favor. Grupo 4, da Lari, da Sara, da Alice e da Aliviá. Como que a gente fazia essa transformação? A gente, para fazer a transformação, se a gente tem, por exemplo, a cada 1 centímetro, a cada 1 centímetro que a gente tem, a gente tem o tamanho mínimo que a gente dividir por 10. Então, eu tenho que multiplicar por 100. E por que por 100? Porque ao quadrado, 10 ao quadrado não é 100. Antes a gente não tinha que multiplicar por 10? Tinha. Agora, é 10 ao quadrado por quê? Porque não é mais metro, é metro ao quadrado. Então, quando eu vou daqui para cá, eu multiplico por 100. E quando você vai para o lado contrário, você divide por 100. Eu vou dividir por 100. Isso tem que saber, pessoal. Então, por exemplo, se eu tenho mil metros quadrados e eu quero saber quantos milímetros quadrados é mil metros, o que que eu tenho que fazer? Vezes 100, vezes 100 e vezes 100. Então, eu já tenho esses três zeros do mil, vezes 100, vezes 100 e vezes 100. 1 bilhão de milímetros quadrados. Agora, se eu quero transformar mil metros quadrados em quilômetros quadrados, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho mil metros quadrados, eu quero ir lá para o quilômetro, eu vou dividir por 100, porque agora eu estou indo para o lado esquerdo, para chegar em decâmetro, dividir por 100 para chegar em equitômetro quadrado e dividir por 100 para chegar em quilômetro quadrado. Ok? Ok. Então, na verdade, eu vou dividir por 100, por 100 e por 100. Essa divisão que eu vou fazer. Opa, esse aqui é um zero. Certo? Corta três, corta três, um dividido por mil, é 0,001 quilômetros quadrados. Tá? Não tem como falar de medida de superfície de área sem entender essas transformações. Ficou entendido para o grupo 5 agora? Quem que é do grupo 5? É o Miguel, o Ricardo, o Antônio e o Andrei. Onde está o Andrei? O Andrei já saiu. Mas aí, isso é um problema, porque é o grupo de vocês, ainda está apresentando, tá? Vocês entenderam agora, Ricardo, Antônio e Miguel? O que é essa transformação de metros quadrados? Sim. Tá bom. Tá certo. Ok. Certinho. Vamos continuar, então, no nosso livro, que eu ainda não consegui, mas eu vou explicar agora como que a gente faz multiplicação de frações, tá? Então, diz assim ali, ó. Multiplicação de frações. Acharam ali? Página 32? Sim? Diz assim. Sim. Considere as situações apresentadas a seguir. Um quarto da página de um site é reservada para os anúncios. Michelle comprou um terço desse espaço para divulgar o seu pet shop. Vamos ajudá-la a determinar que parte, ou seja, que fração da página ela terá que fazer o seu anúncio. Então, ali mostra para vocês um quadrinho. E ali, no exercício, disse o quê? Que um quarto dessa página é reservada para anúncios. Então, por quantas vezes eu vou dividir? Em quantos pedaços eu vou dividir essa página? Pátria. E quatro? Porque está dizendo que um quarto da página é reservado para os anúncios. Então, como que é um quarto? Um quarto é o preenchimento de um desses aqui, concordam? Vou pintar um quarto. Então, eu sei que esse pedacinho aqui, pessoal, é o quê? É o quê? A parte reservada para anúncios. Porque ali fala que é um quarto da página que é reservada para anúncios. Tá? Ok. Qual foi a parte que a Michele comprou? Ela comprou um terço deste espaço. Ou seja, um terço desse um quarto. Então, como é que eu pego esse um quarto e faço um terço? Eu tenho que dividir em três pedacinhos. Concordam? Sim ou não? Sim. Ok. Deixa eu... Vou pegar uma caneta agora preta aqui. Agora, eu vou dividir em três pedacinhos. Peraí. Que não está dando. Não está aparecendo. Aqui, ó. Vou dividir esse um quarto em três pedaços. E eu sei que o que ela comprou foi um terço. Ou seja, só uma partezinha dessa aqui que foi pintada. Então, ela comprou um terço desse um quarto. Olha o que ela comprou. Isso foi o que Michele comprou. Um terço desse um quarto. Foi a parte que ela comprou. tá? Então, eu vou fazer e tudo isso aqui em rosa é a página do site, tá? Então, a pergunta é a seguinte, na letra B. se possível, quantos anúncios do mesmo tamanho do de Michele poderiam preencher a página toda? Oi. Oi? Oi. Não entendi. Ceia de três anúncios igual o da Michele. Vamos contar. se eu dividir todas essas páginas por três, que nem foi feito ali. Vou dar continuidade. Ah, não. Para assim, daria quatro partes. Isso. Então, são doze, não são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, a resposta da letra B é doze anúncios. Entenderam? Sim ou não? Gi, você entendeu? Sim. Tá bom. Todos entenderam por que que é doze anúncios? Ok. E a letra C pergunta, que fração da página a Michele comprou? Qual que é a fração que ela comprou? Da página, não é mais desse um quarto, né? Do um quarto, a gente sabe... Doze avos? Doze avos. Sim. Doze avos. Da página. Muito bem. Ok? Certo. Daí, continuando, diz assim, note que em situações como essa, a ideia é fazer um terço de um quarto, porque isso aqui era um quarto em rosa, né? Foi dividido em quatro pedacinhos, é um quarto. E ela comprou um terço desse um quarto, né? Então, na verdade, o que que a gente pode concluir que foi feito aqui? Um terço de um quarto. Deixa eu escrever. um terço de um quarto. A gente sabe que corresponde a um doze avos. A gente acabou de fazer isso agora. Então, como é que será que a gente faz? Que operação que foi feita para chegar em um sobre dois? Doze. Que operação? foi feita aqui para ter dado doze? Pronto. Multiplicação. Se eu fizer... 3 vezes 4 é doze, não é? Foi? Eu ia falar 3 vezes 4, 3 vezes 12. Muito bem. 3 vezes 4, 12. Então, a letra D, quando pergunta ali que operação foi feita, foi feita a multiplicação. Certo? Agora, a gente vai fazer ali o exemplo da Luísa que comprou doze chocolates, mas sem desenhar. A gente já sabe que a gente tem que multiplicar. Quando a gente tem isso, um quarto de um terço, um terço de dois oitavos, a gente vai multiplicar. Certo? Então, agora a gente vai fazer. Vamos lá. Oi? Mas nesse exemplo aqui, só multiplicou os denominadores, vai ser assim? Não, o denominador também foi multiplicado. Um vezes um é um. Foi feito assim, Laura. Um terço de um quarto. Foi feito um terço vezes um quarto. Um vezes um? Um. Três vezes quatro? Doze. Então, na multiplicação, a coisa nova, que vocês estão aprendendo agora, sempre na multiplicação de frações, é muito mais fácil que a operação de soma e subtração, porque a gente não precisa achar as frações equivalentes. Então, na multiplicação de frações, eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. E pronto. Está resolvida a multiplicação de frações. É a operação mais fácil de todas as frações. Vamos fazer mais exemplos para aprender. Luísa comprou uma caixa com doze chocolates. Doze chocolates. Ok? Incluindo os chocolates que ela comeu e que deu aos amigos, ela consumiu dois terços da caixa. Dois terços ela consumiu da caixa. quantos chocolates da caixa já foram consumidos? O que que eu tenho que fazer? Dois terços de doze. E daí eu vou fazer doze vezes dois terços. Multiplico o numerador, multiplico o numerador. O que que tem aqui embaixo do doze? quando não tem nada é um. Então, eu vou fazer doze vezes dois é vinte e quatro. Um vezes três é três. E vai dar oito. Ela comeu oito chocolates. Dois terços da caixa. Certo? Foi por isso que ela chegou ali naquela resposta. Porque o que vocês vão colocar no livro é isso. Já foram consumidos oito chocolates. Então, pessoal, sempre na multiplicação de frações eu multiplico o numerador e multiplico o denominador. Simples. Mas e se eu quisesse simplificar, professora? Opa! Bem mais fácil. Se eu quiser dizer já, eu já sei, professora, que doze por três é quatro. É verdade, doze dividido por três é quatro. Eu faço direto. Quatro vezes dois, oito. Também dá. Complicou? Não tem problema. Faz do jeito que eu expliquei no começo, sem simplificar. Doze vezes dois é vinte e quatro. um vezes três é três. E vinte e quatro dividido por três é oito. Certo? Sim ou não? Sim. Uma coisa que eu quero explicar para vocês e que é a nossa propriedade comutativa da multiplicação. Lembram? O que que era a propriedade comutativa? Três vezes dois é igual a dois vezes três, não é? Três vezes dois é seis. Dois vezes três é seis. Isso é propriedade comutativa. Comuta, troca de lugar. Nas frações é a mesma coisa. Se eu passar uma fração aqui agora para vocês responderem para mim, que não está no livro, eu vou inventar. um quarto vezes três meios. Quanto que dá? Quem quer arriscar? Três oitavos? Três oitavos. Um vezes três é três, quatro vezes dois é oito. Mas se eu quiser fazer três vezes dois, três dividido por dois, vezes um quarto, quanto que vai dar? Três oitavos. Três oitavos. É a mesma conta. É a comutativa. Tanto faz eu fazer três vezes dois ou dois vezes três. Nas frações, na parte de multiplicação é a mesma coisa. Tá bom? Eu sempre vou multiplicar o numerador e vou multiplicar o denominador. Não tem mistério pra isso. Certo? Então ali na página 33 diz exatamente isso. Para efetuar uma multiplicação de duas frações multiplicam-se os numeradores entre si e os denominadores entre si. E ali no quadrinho do lado a professora explica como simplificar. Tá? Como simplificar. Como reduzir. Tá? Então eu vou fazer esse exemplo que ela fez ali na lousa verde. Eu vou fazer aqui na minha lousinha branca pra vocês entenderem. Então primeiro ela fez assim, Três quartos vezes vezes é um pontinho. Dois nonos. A gente já sabe. Ai, ficou muito feio. Com licença. Vou apagar tudo. Vamos de novo. Três quartos vezes dois nonos. Olha lá, como que a gente faz? Arthur, como que a gente resolve isso, Arthur? professora, faz três que dá seis. Três vezes dois é seis. Seis por seis por trinta e quatro. Trinta e seis. Ok, obrigada. Então, isso aqui é uma fração irredutível? Não, ainda posso reduzir. eu vou dividir por seis no numerador e por seis no denominador. Seis por seis é um, trinta e seis por seis é seis. Essa é a resposta. Mas, e aí? Qual que é o outro jeito que a gente pode fazer? Simplificando, e eu vou mostrar agora. Não está errado, professora, não gostei de simplificar. Tudo bem, faz assim, meu, não tem problema, a professora considera certo igual. Mas, eu vou ensinar, porque a conta fica menor para fazer quando a gente simplifica. O que que dá para simplificar aqui? Quatro por dois e nove por três. Então, se eu fizer aqui por dois, algum do numerador eu tenho que fazer por dois. Se eu fizer aqui por três, alguém do denominador eu tenho que fazer por três. e daí eu simplifico. Três por três é um, quatro por dois é dois. Então, eu fico com um meio vezes dois por dois é um, nove por três é três. Então, eu já simplifiquei e daí eu já chego no um sexto, porque um vezes um é um e dois vezes três é seis. O que que gostaram mais? Simplificando ou fazendo inteirinha? Simplificando. Eu gostei mais de baixo. Eu gostei mais no de baixo. Eu gostei mais simplificando. Sim, as duas são certas. E depois de tanto, tanto simplificar, a gente faz ali que nem a professora fez, mentalmente. Três por três ela já põe o resultado um, quatro por dois, dois. Só que eu não gosto de fazer assim, sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece de usar o mesmo fator que você faz no numerador em algum dos denominadores você tem que fazer, porque senão você muda o sentido da fração. Então, eu gosto de botar assim, pequenininho e escrever depois, três por três dá um, quatro por dois dá dois, dois por dois dá um. Então, aqui a gente simplificou por dois, observem que o que eu fiz no numerador, eu fiz no denominador e aqui eu simplifiquei por três, o que eu fiz no numerador eu fiz no denominador. Se eu faço só no numerador sem fazer no denominador, eu altero o sentido da fração, daí não pode, certo? E agora o jeito, pessoal, é fazer exercícios, tá? E muitos exercícios. Eu quero que vocês façam comigo agora, depois vocês vão fazer em casa de dever a página 33 e 34, mas pra gente treinar essas operações, a gente vai fazer o número 8, tá? O exercício de número 8 da página 34, pra gente treinar justamente essa operação, tá? Depois dá pra fazer todos, que envolvem uns probleminhas, mas primeiro tem que aprender a multiplicar, pra depois resolver o problema. Então, na letra A, eu vou chamar agora o Antony, um quinto vezes 2. Como que a gente resolve isso, Antony? Antony? O Bruno, eu ia te falar que eu fiquei com dúvida. Um quinto vezes 2. Você tava prestando atenção no que eu tava explicando até agora? Sim. Então, você vai multiplicar sempre o numerador e o denominador separadamente. Que número que tem embaixo desse 2, Antony? É o 5. É o 1. Quando não tem nada, é o 1, porque 2 por 1 não é 2? Quando não tem numerador, é o 1, pessoal. E aí, eu vou fazer a conta. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 1, 5. 5. É irredutível ou dá pra simplificar? É irredutível. É irredutível. Então, é só. Irredutível. Não tem como simplificar, mas não. Certo. Gi, faz comigo aqui, Gi. 1 terço vezes 21. Cadê a Gi? Aqui. Tá. O que que tem embaixo desse 21, Gi? Oproca, mãe, eu não sei em que página você tá. Tô na página 34, exercício 8. O que que vocês estavam fazendo, gente? Oproca, não tem nada. Não tem nada. E quando não tem nada, a gente escreve o quê? Eu acabei de mostrar na letra A. 1. 1. E aí, como é que eu faço a operação de multiplicação de frações? Multiplico o numerador, multiplico o denominador. 1 vezes 21. 21 sobre 3. 21 sobre 3. E isso que é? 7. 7. Ok. Diego, letra C. Oproca, eu vou no banheiro, tá? Diego, você me escuta? Sim. Vamos fazer essa aqui, ó. 1 terço vezes 1 terço vezes 1 terço. Quanto que vai dar, Diego? Eu vou multiplicar primeiro o numerador, depois o denominador. 1 vezes 1? 1. 1 vezes 1? 1. 1. 3 vezes 3? 9. vezes 3? 9 vezes 3? 7. Ok. Muito bem. Muito bem. Vinícius. Posso dar uma garrafinha para beber? Vinícius. Cadê o Vinícius? Pessoal, eu vou fazer a chamada de novo, porque eu estou chamando gente que não está mais aqui. Vinícius, não vai na aula não, professora. Alice? Alice está? Está. Mas está no olho. Eu vou fazer a chamada de novo e eu vou dar presença. A segunda aula vai ganhar presença quem vai responder minha chamada agora. Alice? Ok. Andrei? Não está. Antony? Oi. Arthur? Oi. Diego? Eu? Oi. Giovana? Foi lá tomar água, né? Aqui. Júlia? Está aí ainda, não? Sim. Está, mas... João Pedro? João Pedro não está mais? Não. Sim. Clary? Gente. Laura? Aliviar já não estava. Luizes teve que sair, né? Duda? A Duda foi pegar água. É, foi pegar água. Ela avisou. Miguel? Não? Não está. Não está. Nicole? Não, já não está. Ricardo? Oi, cheguei. Aqui. Agora já não estava. Vinícius saiu. Então, os alunos que saíram antes ganham uma falta, tá? Só para avisar. Então, vamos lá. Eu cheguei agora. Estou vendo agora. Duda? Vamos fazer a letra D juntas. Mentalmente. Mentalmente. Mentalmente fez eu me lembrar da aula da minha sobrinha que a professora mandou com sete anos fazer conta mentalmente. Eu acho uma ótima prova. Nessas horas que eu me acho uma excelente, professora. Coloca um. Tem que colocar um embaixo de aqui. Um abaixo de quem? Embaixo de zero. E aí? A gente vai fazer o dois vezes o zero que vai dar zero e depois o zero vezes um. Em cima vai ficar zero. Embaixo. Embaixo a gente vai fazer cinco vezes um que vai dar cinco e depois cinco vezes oito. Aí que vai dar quarenta e... Quarenta? que vai dar quarenta. Pessoal, na multiplicação sempre que a gente tiver um zero vai dar tudo zero. Por isso que eu falei mentalmente. Porque sempre que eu tiver algo multiplicando o zero dividido por qualquer coisa é zero. Então e multiplicado por qualquer coisa também dá zero. então a resposta o outro é zero. Certo? Ok? Aham. Tá bom. Exato. Ricardo 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 você está aqui me ouvindo? Tô. Vamos fazer aqui junto com a Pro. Quatro quintos vezes seis quatorzeavos vezes cinco doze cinco sobre doze. E agora olha como simplificar já fica mais fácil aqui mas eu vou fazer primeiro do primeiro jeito depois eu vou fazer simplificando. Vamos lá Ricardo o que que a gente tem que fazer aqui? Tô perdido professora peraí que eu tô perdida aqui. É multiplicação de frações. Ricardo onde é que você pode? Trinta e quatro página trinta e quatro exercício oito. Nossa mãe de Deus eu vou dar eu tava no outro livro. se tá com outro lugar o corpo presente também ganha falta. Eu tava eu tava eu tava no outro livro. Aqui pessoal eu vou fazer o que? Seis vezes cinco trinta vezes quatro cento e vinte. Assim e aí cinco vezes quatorze que dá é cem doze vezes cinco é sessenta sessenta vezes quatorze dá quanto Lari? Já fez? Cinco vezes sessenta vezes quatorze oitocentos e quarenta tá vendo Laura como é ruim porque aqui agora vai dar pra simplificar porque o oitocentos e quarenta divide por cento e vinte então vai dar um sétimo aqui tá? Eu divido por cento e vinte aqui e divido por cento e vinte aqui só que olha lá a Laura Cadê a Laura? A Laura só tá apontada É que ela tinha achado esse jeito mais simples e eu quero convencer ela do que o outro Olha só a conta que tu deve fazer aqui sem usar calculadora, né? Agora eu vou te mostrar como é que a gente faz essa conta aqui de um jeito mais fácil daí você não vai precisar fazer aquele baita contão ali cinco vezes quatorze vezes doze Por quê? Porque o cinco Laura cinco dividido por cinco não é um? Se eu dividir aqui por cinco e aqui por cinco já não vai dar um? Já diminui a minha conta, né? Quatro vezes seis quatorze vezes doze É aí vai precisar simplificar, né? E ainda dá pra simplificar Se eu vou dividir por dois por exemplo Não, vou dividir por quatro Eu divido por quatro essa e o doze eu também divido por quatro Daí aqui vai dar um e aqui vai dar três Daí olha como é que fica mais fácil um vezes seis sobre quatorze Não Vezes um terço Não fica melhor? E ainda dava aqui pra simplificar ó De seis por três dá dois Então é dois sobre quatorze É um sério É um sério É um sério Mas aí tem que cuidar na hora de simplificar tá, pessoal? Tem que cuidar porque o fator que você dividir em cima você tem que dividir embaixo também Tá? Então eu vou fazer de novo essa simplificação aqui pra vocês entenderem melhor Quatro quintos Tá entendendo Lari a simplificação? Tô É mais fácil porque as contas ficam menores Tá? Vamos lá É Um O cinco eu vou simplificar com o cinco lá de baixo Cinco por cinco vai dar um Ok? O que mais que dá pra fazer aqui? O seis por doze Eu divido seis aqui e divido por seis aqui Quanto que eu vou ficar então? Eu vou ficar com quatro sobre um vezes um sobre quatorze Já fiz diferente ó vezes um sobre dois porque doze dividido por seis é dois cinco dividido por cinco é um cinco dividido por cinco é um e o resto eu copiei e ainda dá pra simplificar como é que dá pra simplificar aqui Eu divido por dois aqui e divido por dois o quatorze Então vai ficar dois sobre um vezes um sobre sete vezes um sobre dois que vai dar dois quatorzeavos que é a mesma coisa que um sétimo que foi o que a gente achou lá sem simplificar certo pessoal é assim multiplicação de frações e o jeito que a gente tem de aprender mais é fazendo exercícios certo então eu vou pedir lá no whatsapp pra vocês fazerem a página trinta e treze e trinta e quatro certo tá bom queridos bom feriado segunda-feira não temos aula mas terça-feira temos plantão tá segue corrigindo os exercícios no plantão tchau tchau queridos bom feriado obrigado você também de nada tchau 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 Obrigado.